No Fazer o Bem e Faz Bem de hoje, nós vamos contar a história da Alce. É assim que ela gosta de ser chamada. Em 2019, em meados de abril, ela viveu toda aquela enxurrada no parque rodoviário. Uma tragédia, onde duas vidas foram perdidas, dentre elas uma criança de apenas 4 anos. Nós vamos ver onde a Alce vive hoje, junto com a sua família, e quais serão os sonhos que a Alce tem para a vida e a gente possa contribuir. Vem com a gente, porque fazer o bem faz bem. Ah, quero agradecer a Aviação Catedral, nossa parceira no Fazer o Bem e Faz Bem, com ônibus double deck, tá? Para Goiânia, Brasília, São Paulo. E a gente vai poder usufruir agora de todo esse conforto, tá? Vem com a gente! Pessoal, nós estamos aqui com o nosso cúmplice da história da Alce, que é o Eduardo. Eduardo, tudo bem com você? Me explica um pouco da sua relação com a Alce. Tudo bem. Bem, eu sou um dos diretores do Grupo Cultural Junino Luar do São João, do qual a Alce integrou esse ano, né? Então, ela é uma quadrilheira e ela, esse ano, está integrando o nosso grupo. E eu, como um dos diretores, né? A gente tem todo um acompanhamento em relação com ela, desde o período de inscrição que a gente faz, uma inscrição online, onde a gente pega todos os dados, todas as informações. E esse ano, a gente está tendo, portanto, a Alce dentro do nosso grupo, contribuindo para que a gente possa apresentar aí para o nosso Piauí, nossa Teresina, por que não dizer para o Brasil, mas um espetáculo junino que a Alce, esse ano, está fazendo parte, né? Então, ela está construindo conosco esse espetáculo. Agora, além da dançarina, a Alce, o ser humano, a Alce, o que você tem a falar dela, Eduardo? A Alce é uma pessoa muito esforçada, né? Então, a gente pode dizer, assim, que ela, como ser humano, é uma pessoa de garra e de resiliência, que é um exemplo, ela veio a somar dentro do nosso grupo. Então, é uma menina engajada, comprometida, assídua, e que ela tem todo o perfil, realmente, de uma guerreira que vai compor e que está comprando o nosso grupo. Então, a pessoa é uma garota muito dedicada, muito esforçada. Ela está aqui? Ela está aí, ela está, inclusive, dormindo esse horário, porque ontem nós tivemos um ensaio que ultrapassou o horário da meia-noite, então a gente está numa rotina de ensaio muito grande. E Alce, como todos os integrantes da Lua do São João, ela está com toda a garra, toda a disponibilidade, todo o empenho e força para construir esse espetáculo. E ela está repousando agora, mas a gente já deu uma cutucada aqui com a mãe dela para ela acordar, né, para essa grande surpresa. Então, vamos combinar o seguinte, a gente vai falar com ela que a gente vai conversar sobre quadrilha, está chegando o período junino, aí depois a gente revela a verdade para ela. Tudo bem, combinado então, então vamos lá, né? Vamos lá. A Alce acordou ali. Aqui é uma sala no fundo da igreja e hoje ela reside aqui após passar por todo aquele tormento daquela enxurrada do parque rodoviário. E a gente vai fazer uma surpresa para ela. O Eduardo está lá contando outra história para ela, né? Daqui a pouco a gente vai revelar. Olá, tudo bem, Alce? Bom dia. Prazer, Renato. Prazer, sou a filha da dona. Você gosta de dançar? Eu amo dançar. O que é que esse período junino, né, as quadrilhas representam na sua vida? Representam muito na minha vida, até porque eu sofro de ansiedade, né? Eu tenho umas crises de ansiedade e quando eu entro em quadra para ensaiar, eu esqueço completamente de tudo. Eu me entrego de corpo e alma à dança. Dançar quadrilha é a melhor coisa. E eu digo isso para todos, se permitam dançar quadrilha. Você ama? Eu amo muito. Desde pequenininha, dançava na quadrilha da creche, deborra da escola. Depois comecei a dançar em quadrilha profissional. Esse ano eu completo cinco anos dançando em quadrilha profissional. E agora você está no grupo? Eu sou João, que era o meu sonho desde 2018. Maravilha. O Eduardo me contou um pouco da sua história. Agora me fala uma coisa. Aqui a gente está na igreja do Parque Rodoviário, né? Isso. A gente está na igreja Nossa Senhora Maria Auxiliadora, que eu sou devota dela, graças a Deus, né? Meu nome é em homenagem a ela. E você mora aqui hoje? Sim, moro. Desde quando? Está com quantos anos? Quatro anos. Em 2019, quando teve a tragédia do Parque Rodoviário? Isso, que a gente nunca conseguiu nossas casas, infelizmente. Você perdeu a sua casa? Perdi a minha casa, tudo, tudo. Quem morava na sua casa? Eu, minha avó, minha tia, meus dois irmãos e minhas duas primas. Eu lembro daquele momento terrível, né? Aquela enxurrada onde duas pessoas vieram a óbito, né? Uma senhora de 70 anos e uma criança de apenas 4 anos. Quais são as lembranças que você tem daquele dia? Lembranças horríveis, horríveis. Mas estava todo mundo dentro de casa, graças a Deus. Eu estava em outra quadrilha, né? Nessa época. E eu estava quase de saída para o ensaio, né? Quando começou a chuva, eu avisei para as pessoas que eu não iria por causa da chuva. E que já tinham anunciado na televisão que ia correr o risco de transbordar. E aconteceu uma nova enchente. Aí todo mundo ficou em casa. E de repente aconteceu. Aí eu abri a porta e a água começou a entrar. E eu comecei a gritar, vamos embora correr, vamos embora correr. E a gente correu. Quando a gente chegou assim na parte de cima do bairro, né? A gente só viu a água destruindo tudo, derrubando tudo. Alci, nesse período todo, com toda certeza, você enfrentou muitas dificuldades, né? Hoje você sobrevive do quê? Hoje em dia, infelizmente... Eu já... Eu fiz o que todo mundo faz, que hoje em dia tem muitos desempregados por aí, né? Eu já trabalhei em uma loja, né? Experiência. Mas, infelizmente, foi no pico da pandemia e a mulher disse que não podia ficar. E ela estava com risco de fechar a loja pelo fato que não estavam vendendo. Aí eu, graças a Deus, concluí meu ensino médio, né? E hoje em dia, infelizmente, estou desempregada, mas já botei currículo em alguma loja. Eu fico sempre me perguntando se alguém está precisando de alguém para trabalhar, para fazer alguma coisa. Eu não tenho experiência, infelizmente. Mas eu procuro aprender, sabe? Você tem vontade de fazer cursos profissionalizantes? Sim, tenho. Para poder ter um emprego, né? Para poder ter um emprego, porque hoje em dia eles exigem o curso profissionalizante nos currículos. Eles não querem mais, hoje em dia, só o ensino médio. Ele quer que a pessoa tenha um curso de computação e etc. Você sonha em trabalhar com o que, Alci? Meu sonho é trabalhar com dança, né? Porque é bom trabalhar com o que a pessoa gosta. Mas, infelizmente, nem todo mundo trabalha com o que gosta. Então, eu estou à disponibilidade de aprender para poder trabalhar e poder ajudar a minha família. Você gosta de cozinhar? Não, não é o meu tipo. Fazer unha? Procurar aprender, eu acho. Você tem vontade de aprender a fazer unha? Tenho. Fazer cabelo? Tenho vontade de aprender. De cuidar das mulheres, dos homens? Sim, até porque eu também gosto de ser cuidada. Admiro muito essa profissão, porque é babado. Então, a gente já tem uma ideia do que a gente pode buscar, contribuir para você. Você tem interesse, então, em estudar essa área? Isso, essa área. Me fala uma coisa agora. Eu quero falar um pouco do que é que você imagina que a gente está fazendo aqui. Eu não tenho ideia. Você acha que a gente veio para cá para falar de quadrilha? Não sei. Acabei de acordar, gente. Desculpa. Vim do ensaio ontem, babado, porque São João já está aí. O que é babado? São João. Alci, é assim que você gosta de ser chamada, né? Isso. A gente veio para cá, que a gente vai levar agora para você ter um dia incrível. Um dia muito especial. Você vem com a gente? Vou. Vou. Vem cá, Abra. Eu não sei me pegar de surpresa. Então, vamos. Você vai com a gente, né? Vou. Não tem ideia. Então, vai lá te arrumar. Vai lá, que a gente te aguarda. Tá bom. Eu já vou. Estamos aqui com a Dona Maria Helena, que é... Mãe e avó dela. Dona Maria Helena, a senhora viveu todo esse momento difícil, né? Com Alci. Hoje a senhora reside aqui com ela também na igreja? Sim. Como é que tem sido para a senhora, né? Essa perda do seu lar, né? Porque é bom estar em casa, na nossa casa, né? E hoje, apesar de estar aqui na igreja, sendo bem acolhida, né? A senhora tem essa expectativa aí, né? De voltar para a sua casa, né? Tenho, sim. É um sonho que dói. Só a gente imaginar que está esperando há quatro anos a nossa casa, né? Que é ali, dali. Lá para o mesmo lugar, nós não vamos poder mais voltar, né? Porque é muito... Já foi despachado lá, que não pode mais voltar para o mesmo lugar. Eles ofereceram outro lugar para vocês ficarem? Estavam trabalhando, mas já parou de novo e agora a gente só está na esperança. Que um dia vai sair, né? Só a nossa esperança. A senhora é uma mulher de muita fé? Tenho muita fé em Deus, em Nossa Senhora Auxiliadora. Que é uma história linda, Nossa Senhora Auxiliadora. Foi quem salvou a vida da Maria Auxiliadora, essa que vocês vieram entrevistar. Foi quem salvou a vida. E o Eduardo estava falando que hoje é um dia especial para a Igreja Católica, né, Eduardo? Exatamente. Inclusive, hoje, 24 de maio, conforme o calendário dos santos, celebrado pela Igreja Católica, hoje é o dia que a Igreja faz memória de Nossa Senhora Auxiliadora. Então, é o onomático, né? Que celebra o título atribuído à Virgem Maria como Nossa Senhora Auxiliadora. Então, bem interessante, né? Então, a gente vê, assim, essas coincidências da vida, vocês estarem hoje aqui, a Rede Meu Norte, presente, né, com a gente aqui. E celebrando, né, trazendo essa alegria para a vida da Alci, da nossa amiga Alci. Muito legal. A senhora deixa a gente levar a Alci para um dia de princesa? Deixa, né? Mais tarde a gente traz de volta. Tá bom, inclusive, ela tem compromisso agora para as seis horas da tarde, que é... Trago antes. É o encerramento do festejo aqui. Hoje é uma grande festa, uma grande proção. E ela é quem vai fazer a leitura, ela é quem vai participar da liturgia hoje também. Que maravilha. Pois tá combinado. Então, antes das seis, ela tá aqui. Amém. Pode vir. Dona Helena, e essa imagem aqui de Nossa Senhora? Essa imagem aqui foi um presente que eu ganhei, uma pessoa muito querida. E faz muitos anos que eu tenho ela. Pode ver que ela já tá tão... Mas eu cuido muito dela. Inclusive, lá no dia que aconteceu a tragédia, ela ficou perdida lá dentro da lama. No outro dia eu encontrei ela lá... Intacta. Intacta. Eu só fui dar um banho nela e tá aqui ela. E aonde eu for, eu já morei em três casas depois da tragédia. Aconteceu outra... Ia acontecendo outra tragédia com ela na última casa, com nós, na última casa, que também o barranco. Ia cair em duas horas da manhã por cima de nós, também da casa. Tivemos que sair correndo duas horas da manhã. Aí andou e virou, eu não achei outra casa e pedi esse espaço aqui pro padre, graças a Deus que ele me deu. E minha santinha, pra onde eu vou, eu levo ela, que ela também... Eu acho não, eu tenho certeza que ela não aconteceu pior, porque ela protegeu nós. Eu sou devolta de todas as... Nossa Senhora, de todas as Marias. Essa é qual Nossa Senhora? Nossa Senhora Aparecida. E o que ela representa na sua vida? Muito, muito. Representa a nossa vida. Porque eu acho que era pra acontecer o pior, porque minha casa tava bem na mira. Era pra ter a casa... A água ter chegado e ter estourado com nós tudo de dentro. Porque quando nós vimos, saímos na porta pra ver, a água já vinha em cima. Ainda tinha duas crianças dormindo. Tinha uma mulher que tava de resguardo, uma das minhas filhas que tava de resguardo, dormindo. E deu tempo eu gritar e tirar todo mundo. Mas na hora que nós saímos, não deu tempo pegar minha bichinha, porque foi tão rápido. Aí que na hora que nós saímos assim, só olhamos pra trás, só olhamos... Dona Helena, se a senhora pudesse fechar os olhos e tentar lembrar do momento, né? Quando a senhora encontrou essa imagem de Nossa Senhora aparecida na lama, intacta, o que foi que veio à cabeça? Eu chorei muito, chorei muito, muito, abracei ela, assim como se eu estivesse achando uma pessoa, um sobrevivente de dentro daquela tragédia toda. Eu chorei muito, muito mesmo. Peguei ela nos braços e abracei, fiquei toda lameada de novo. Aí só corri pra água e banhei ela. Vamos lá. Conhecer a história dela do dia que ela nasceu, gente, vocês vão se emocionar, viu? O que foi que aconteceu? Que ela tá viva, porque foi Nossa Senhora a auxiliadora que salvou a vida dela. Por isso que eu sou devolta de Nossa Senhora mesmo, muito, muito mesmo. E a história dela nasceu bem doentinha, viu? A senhora tá chorando aí agora, mas eu quero que a senhora pare de chorar. E quando ela voltar ali depois das 5 da tarde, a senhora só vai sorrir. Combinado? Combinado. Então deixa eu levar ela. Vamos, Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Nossa Senhora, você tem ideia de onde a gente tá indo agora? Minha gente, ó, meu coração. Tá ansiosa. Demais. Você imagina que a gente vai pra onde agora? Não sei. Ó, ó o tamanho do carro que eu trouxe pra levar você pra passear. Meu Deus. Meu Deus. É, vamos agora de viação catedral, mas eu não vou lhe dizer o destino, tá? Ai, meu Deus. Até o final da tarde, pra você voltar, né, pra seus compromissos com a igreja, eu lhe devolvo. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Alceia, a gente tá aqui a caminho do nosso primeiro de vários destinos que a gente vai ter hoje, mas eu queria saber um pouco mais de você, da sua família, né? Eu conheci ali a sua mãe e avó, Helena, né? Por que mãe e avó? Seus pais? A minha mãe, ela mora lá perto, só que sempre morou todo mundo junto, né? E meus avós me registraram como filha, quando eu nasci, que eu fui a primeira neta, primeira filha. Aí eles me registraram. E minha mãe era muito nova, sabe? Aí meio que, né, aconteceu de eu ser registrada por eles. Mas você convive com eles ainda? A minha mãe, ela vai muito lá, né? Me ver, ver meus irmãos. A gente tem... Quantos irmãos você tem? Eu tenho quatro irmãos. Dois pais de mãe e dois pais de pai. E seu pai? O meu pai, não. Não tenho um vínculo com ele. Eu conheço ele, já vi ele algumas vezes. Ultimamente eu fui lá, só que é assim, não tem aquele vínculo, sabe? De ficar conversando, todo dia vendo, sabe? Hoje você está com quantos anos? 22 anos. Nesses 22 anos, com toda certeza, você principalmente no processo de infância, de adolescência, na sua formação, você sentiu muita ausência do seu pai, né? Não, porque eu tinha o meu avô. Então você via no seu avô ali, aquela figura paterna? A minha avô, sou o meu pai. O seu avô faleceu? Sim. Faz muito tempo? Oito anos. Faz oito anos. É uma falta muito grande, né? Muita. Uma perca que eu nunca vou, nunca vou superar, nunca. Nunca ninguém vai tomar o lugar dele na minha vida. Nem o meu pai biológico, nem ninguém. Nem padrasto, não. E você tem pensamento em construir família? Não, ainda não. Por enquanto não? Por enquanto não. Quem sabe no futuro, né? Quem sabe? Tentei, né? Mas não. Deus viu que eu não estava preparada ainda, não era a hora certa. É, isso é importante, né? Saber não acelerar os passos da vida, né? Isso, deixa que tudo é no tempo certo, tudo é no tempo de Deus. E depois do que aconteceu, eu acredito, sim, que tudo é no tempo de Deus. Falar em tempo de Deus? Hoje Deus escolheu ter um dia maravilhoso para você. A gente já está chegando ali próximo ao primeiro destino. Você imagina o que seja? Não tenho ideia. Não tenho. Você vai ter um dia de princesa. O que é que uma princesa merece num dia? Estou bem tratada. Com certeza. O que mais? É, não sei. Eu estou sem, assim, processando, não sei o que pensar ainda. Você não faz a menor ideia para onde a gente está indo? Não. Você gosta, falou mais cedo, né? De se cuidar, não é? Sim. Então, acho que a gente pode começar por isso, né? Ai, meu Deus. Que bom. Já imagina o que seja? Já, me cuidar, né? Onde? Salão. Hum, será que é salão? Se não for, você vai ficar chateada? Não. Olha, gente, eu não sei o que estão preparando para mim, mas eu estou muito alegre e ansiosa para saber de tudo. Perguntei até para a minha avó, se ela não sabia, para me dar um spoiler, mas ela não sabia. Ela sabe, viu? Eu pedi para ela para ela não contar, mas ela sabe. Meu Deus. Eu acho que a gente está chegando. Chegamos? Chegamos. Vamos descobrir? Vamos. Então, vamos lá. Eu acho que a gente está chegando. Chegamos? Chegamos. Vamos descobrir? Vamos. Então, vamos lá. Onde será que a gente chegou? Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. Você acha que é o que mesmo? Um salão ou? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É um salão. Nós chegamos agora no salão Queens. E as meninas estão aguardando para cuidar de você, para fazer uma grande transformação. Você topa? Topo. Então, vamos lá. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer. Tudo prazer. A nossa princesa Alci. Tudo bem? Raquel, me fala uma coisa. Aqui no salão Queens, vocês vão cuidar dessa princesa Alci e fazer uma grande transformação, né? Uma grande transformação. Ela vai ser daqui renovada. Você aceita cortarem seu cabelo? Aceito. Você aceita pintarem seu cabelo? Aceito. Tudo que elas quiserem? Aceito. Olha aí. Que responsabilidade. Que responsabilidade. Que responsabilidade. Ela vai ser daqui, ó, renovada. Vai ser daqui feliz demais. Então, você tá entregue, tá? Tá bom. Vai lá se cuidar. Nós somos o Salão Queens. Nós estamos aqui para dar para as mulheres, né? O melhor tratamento possível para elas se sentirem uma rainha, verdadeiras rainhas aqui no nosso espaço. E hoje nós estamos com a Alci, né? Para poder dar esse tratamento de rainha para ela, realmente. Nós vamos fazer uma hidratação no cabelo dela, nós vamos fazer uma escova, nós vamos fazer um corte, onde vai realçar mais ainda a beleza dela. Vamos tratar as unhas, vamos tratar, assim, tudo que ela tem a necessidade. Tanto cabelo, como unha, como pele, como fazer aquela make para finalizar. Tanto cabelo, como pele, como pele, como pele. Chegou a hora de ver o resultado, como a Alci ficou. Mas antes, a gente vai conversar com a Jaqueline, que é proprietária do Salão Queens. Jaqueline, o que vocês fizeram aí com a Alci? Olha, a gente fez ela ficar se sentindo uma rainha. Eu ouvi dela que nunca se sentiu tão bem cuidada. E esse é o nosso propósito. A gente fez cabelo, hidratação, a gente fez o corte do cabelo dela, a gente fez o babyliss, maquiagem. Ela saiu plena, muito feliz. E vocês vão amar o resultado. Vamos mostrar agora, Jaqueline. Ô, Alci, o que é isso, hein? Tá bem diferente, não tá? A picheta não tá caindo. Vamos virar aqui para você olhar ali no espelho. Vamos lá, vamos dar uma viradinha aqui. Você gostou? Muito. Eu tô muito feliz. Nunca fui tão bem tratada assim na minha vida. Nunca tive uma produção assim, sabe? Então, meu coração está cheio de gratidão. Tô muito feliz. Você falou uma palavra que eu considero muito importante, né, Jaqueline? Gratidão, né? E, ó, eu prometi para você que ia ser um dia inteiro de surpresas, né? O dia tá só começando, tá? Nessa primeira surpresa, eu já tô, assim, muito feliz e emocionada, sabe? Porque é muito bom uma mulher se sentir bem tratada, né? E eu creio que quando uma mulher é bem tratada, a autoestima dela vai... A minha autoestima tá além. Isso é uma arma poderosa para a mulher, né? Ela pode trazer isso para trazer mais força para ela, para ela enfrentar tudo, né? Jaqueline, a dona Helena, que é a avó e mãe dela, né, me fez um pedido. Renato, traga ela antes das seis da tarde, porque ela vai apresentar a procissão, né? É, hoje é o encerramento dos festejos, né, de Nossa Senhora Maria Auxiliadora. Aí vai ter uma procissão e depois a Santa Missa e eu vou fazer a primeira leitura. Você vai arrasar, hein? Sim. Então vem cá, levanta, dá um abraço na Jaqueline para agradecer e a gente vai dando seguimento ao nosso dia. Olha, muito sucesso. Você também amou. Que você seja muito abençoada. Todas as clientes, eu sei que se sente uma rainha, uma princesa e que vê muitos e muitos mais clientes. Amém. Que você seja muito abençoada também na sua trajetória, viu? Obrigada. Vamos lá, então. Alci, como um bom dia de princesa, a gente precisa almoçar em um grande restaurante. E a gente trouxe você no Zio. Vamos conhecer? Vamos sim. Tá com fome? Não. Cuidado. Então vamos aproveitar essa fome para a gente comer comida gostosa, de qualidade. Olha, aí tem um choppinho bem gelado também, hein? Você gosta de chopp? Eu amo. É? É bom, né? De vez em quando. É bom, de vez em quando. Tem que aproveitar, né? Sim, tem que aproveitar. Olha, a equipe já está pronta aí para receber a gente e a mesa já está preparada. Vamos lá. Vamos lá. Olá, boa tarde. Tchau, tchau. Música Olha pessoal, a gente está aqui no restaurante Zio, porque um dia de princesa tem que ter um restaurante maravilhoso. Não é isso, David? Com certeza. David, a Alci, ela é uma menina guerreira, batalhadora e hoje a gente está tendo um dia muito especial para ela, né? O que é que o Zio tem a oferecer para ela e para os clientes também que vêm durante a semana esses pratos executivos maravilhosos, né David? Com certeza, o Zio tem de oferecer um menu executivo maravilhoso. Além de ser uma casa italiana, mas nós também nos adotando, trazendo cortes de carne maravilhosos. Nós trabalhamos com carpaccios, muitos bons. E o Zio, atenção é, é proporcionar uma viagem gastronômica maravilhosa para todos os clientes. Funcionando no almoço, no jantar? Sempre, nós não fechamos. Happy Hour, principalmente o Happy Hour, bem bacana, das 16h às 20h, que é muito bom, muito bom. Chopper extremamente gelado. É verdade que o Chopper aqui é nevado? Nevado, nevado. Se não for nevado, não pode, né? Bonito demais, né? É o mais bonito do Brasil. Com certeza, é o primeiro de Terezinha, né? Obrigado, David. Satisfação é minha. Alci, é chegado o momento, né? Da gente dar continuidade ao seu dia de princesa. Que tal roupas novas? Perfeito. Olha que maravilha. Então vamos entrar nessa loja maravilhosa, o Uso Dona, e aí você vai ver o que lhe agrada. Vamos. Vamos? Vem comigo, então. Vem cá. Olha só, a Luciana já tá aqui pra te receber. Já tá. A nossa princesa Alci vai ser aos seus cuidados agora. Tá preparada pra escolher os looks mais lindos aqui na Uso Dona? Sim, tá preparada. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Luciana, a Alci escolheu looks aí incríveis, né? Sim, looks maravilhosos. Todos os looks que ela escolheu são nossa fabricação. A Uso Dona tem fabricação própria. A gente recebe novidade toda sexta-feira, gente. Preços super acessíveis e a gente entrega em toda Terezinha e Timão. Gostou dos looks? Amei. Já tá vestido em um, né? Já tô vestido em um. Pra continuar o dia de princesa. Sim. Então agradece a Luciana aí os presentes. Tá bom, foi de bom. Obrigada e boas vendas, tá? Sucesso nas suas vendas. Obrigada. Vamos lá? Vamos. Obrigado, Luciana. Tchau. Tchau. Alci, estamos no centro de Terezinha. Eu quero te trazer na Ponto Fecho. Trazer maquiagem nova pra você, bijuteria. Vamos? Vamos. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar. Olha, nós estamos aqui, Alci, agora com a Ingrid, né? Que vai trazer pra gente o que a Ponto Fashion vai oferecer pra princesa Alci hoje. Olha, ela vai te oferecer bastante coisa. Beleza, viu? Ó, bastante acessório pra ficar linda como você já é, né? Ô, Ingrid, olha, a Alci gosta muito de maquiagem. Porque ela é dançarina, de quadrilha. Tem muita maquiagem aqui? Olha, tem muito glitter, tem uma sombra assim, ó, babado, pra tu dançar e arrasar, viu? Nesse São João. Então agora você vai com a Ingrid escolher as maquiagens, tá? E aí você me diz, no final, o que você achou, tá bom? Combinado? Combinado. Combinado, bora lá. Mais um lugar pra gente visitar nesse dia maravilhoso, a empresa União Calçados. Você gosta de sandália? Gosto. De rasteira? Gosto. Então vamos olhar. Vamos. Vamos lá. E escolher, né? É, escolher. Ah, vamos lá. Olá, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Qual é o seu nome? Marília. Marília? Você vai ajudar. Olha aqui, ó, a Alci veio pra cá pra ter um dia de princesa. Foi, né? Vai ser eu. É, você vai atender ela, mostrar esses calçados maravilhosos da União Calçados, né? Vamos lá, vamos mostrar. Você gostou dos calçados que escolheu? Eu amei. Tudo perfeito, confortável. Ô, Leonardo, você é gerente aqui da União Calçados, fala pra gente, o que a gente pode encontrar aqui pro homem e pra mulher na União Calçados? De tudo um pouco, né? Nossa variedade é imensa, tá? Desde a criança ao adulto, tá bom? Marcas com muitas tecnologias envolvidas, tá? Produtos diversos, sempre atualizados, tá? Produtos de extrema qualidade, garantia nos nossos produtos. E agora você tem os presentes aí pra Alci, né? Olha aí, Alci, que maravilha. Obrigada. Ela tem bom gosto? Ótimo, bom gosto, viu? Olha aí, tá vendo? Agora tá voltando bem calçada pra casa. Bem calçada. Já quer ir embora? Não. Não? Não. Tu lembra que a tua mãe falou que é pra voltar às 6 horas, né? Só um pouquinho de atraso. Então vamos pra mais uma parada. Mais uma? É. Eita, meu dia tá perfeito. Obrigado, Leonardo. Um abraço. Muito obrigada, viu? Boa noite ainda, tá bom? Tá bom, tchau, tchau. Vamos? Vamos. Olha, a gente tá no Parque da Cidadania pra fechar o Dia de Princesa. E, obviamente, né, um ambiente lindo como esse precisa de um bom fotógrafo. Vem cá, Caio. Vem cá pra gente registrar esse momento. Caio, obrigado por tá fazendo esse book maravilhoso pra ela, né? O que a gente pode esperar dessas fotos? Ah, como a modelo já contribui muito, então eu tô fazendo muito esforço. Olha aí, que maravilha. Tá ansiosa pra ver o resultado? Muito ansiosa. Então pronto, agora você vai ver o resultado no palco do Meio Norte Show. Combinado? Combinado.